Olá, meu nome é Maylin, eu sou aluna do nono ano da UMI Edmela de Vigue e eu estou aqui para fazer uma homenagem ao patriarca da independência José Bonifácio de Andrade Silva, que foi um naturalista e estadista brasileiro, onde teve grande influência política nos primeiros anos do Brasil Império. Ele nasceu em Santos, no dia 13 de junho de 1763, em uma família de ricos comerciantes ligados à aristocracia portuguesa. Após ter ido para Portugal estudar, José Bonifácio voltou para o Brasil em 1819, onde logo se engajou na luta para a autonomia das colônias. Quando determinaram que o príncipe regente Dom Pedro I voltasse para Portugal José Bonifácio escreveu-lhe uma carta pedindo para que ficasse no Brasil Certamente foi por influência dele que Dom Pedro I aderiu ao movimento da independência. Ele morreu aos 75 anos, numa modesta casa em Niterói, no dia 6 de abril de 1838. Agora eu vou ler dois poemas de José Bonifácio, começando por Saudade 1. Eu já tive em belos tempos alguns sonhos de criança. Já pendurei nas estrelas a minha verde esperança. Já recolhi pelo mundo muita suave lembrança. Sonhava então, e que sonhos minha mente acalentaram? Que visões tão feiticeiras minhas noites embalaram? Como eram puros os raios de meus dias que passaram? Tinha um anjo de olhos negros, um anjo puro e inocente. Um anjo que me matava, só com um olhar de repente. Olhar que batia na alma, raio de luz transparente. Quando ela ria, e que risa? Quando chorava, que pranto. Quando rezava, que prece. E nessa prece, que encanto. Quando soltava os cabelos, como esparzia quebranto. Por entre o chorão das campas, minhas visões se ocultaram. Meus pobres versos perdidos, todos, todos acabaram. De tantas rosas brilhantes, só folhas secas ficaram. Agora eu vou ler Saudade 4. Ambições, que eu já tive. Quem é delas? Minhas glórias, meu Deus, onde estão? Aventura, onde vive na terra? Minhas rosas, o que fazem no chão? Sonhei tanto nos astros perdidos. Noites, noites inteiras dormi. Veio o dia, meu sono acabou-se. Não sei como no mundo me vi. Este mundo que outrora habitava. Era céu, paraíso, eu não sei. Veio um anjo de formas aéreas. Deu-me um beijo, depois acordei. Vi maldito esse beijo mentido. Esse beijo do meu coração. Ambições, que eu já tive.